Dos filhos teus, dos filhos teus, amigos meus, que já não estão aqui Dos filhos teus, dos filhos teus, filhos teus, que aqui não estão Ainda me lembro, foi meados de 2009 Nós partimos pro assalto, com os coletes, os revolvos O meu parceiro entrou, enquadrou, deu a voz O dinheiro tá na gafetadeira, fita pra nós, nós tá de fuga Furamos o bloqueio Ducati, a 180 na imigrantes, em cima da Ducati E os malote, tá dentro da mochila da Oakley Partiu pro local marcado, sete horas da noite, caguetagem E nós fomos surpreendidos, e na troca de tiro Acertou meu amigo, dos filhos teus, dos filhos teus Amigos meus, que já não estão aqui Dos filhos teus, dos filhos teus, filhos teus Que aqui não estão Foi anteontem, trompei com a dona Maria Tava com um semblante triste, cabisbaixa esse dia Fez um ano, que o neguinho tinha partido Quebrada tava de luto, junto com seus dois filhos A família, ficou com a base, estremecida E só com muita fé em Nossa Senhora, de aparecida Eu ajudei, de toda forma que foi possível Financeira, psicologicamente eu te digo Dos filhos teus, dos filhos teus Amigos meus, que já não estão aqui Dos filhos teus, dos filhos teus Filhos teus, que aqui não estão 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma